Por aqui, o movimento começou cedo. Nós chegamos ontem, mas começamos o fogo hoje a 5 horas da manhã. Esse é o tradicional café de cambona, organizado pelo município de São Nicolau. Para acompanhar, bolinho de chuva. Tudo para receber os primeiros expositores, cabanheiros e animais que chegam à Expo Inter 2019. Esse é o sexto ano consecutivo que quatro cabanhas são sempre as primeiras a chegar aqui ao Parque de Exposições Assis Brasil. E uma delas é a cabanha do Kleber. Por que chegar tão cedo? Primeiramente, é para o bem-estar do animal, para a ambientação deles aqui no próprio parque. Eles saem do habitat deles e vêm para cá e eles estranham muito, perdem peso. Esse tempo é para recuperar o peso. Para vocês, isso já virou tradição agora, né? Já é uma tradição para nós. Essas quatro cabanhas se reúnem lá em Uruguaiana e nós viemos para cá. Além dos ovinos de Uruguaiana, bovinos e equinos também passaram pela inspeção veterinária dos técnicos da Secretaria da Agricultura. Dez exemplares da raça crioula foram trazidos pelo Paulo. Nós saímos de Santa Maria, saímos dez para meia-noite lá do centro. E aí, viajamos toda a madrugada e dá um pouco de cansaço, né? A gente fica meio cansado, mas vale a pena porque nós trabalhamos o ano todo para estar na grande final de Steiner. Até sexta-feira, mais de seis mil animais irão ingressar no parque. Sábado, os portões abrem ao público. Mas, para o secretário da Agricultura do Estado, a feira já começou. Obviamente, agora começa a vida da Expo Inter. Nós estamos vivenciando isso ao longo desses últimos dois meses, fazendo investimentos aqui no Parque Assis Brasil para melhorar a infraestrutura, para melhorar toda essa parte, desde energia elétrica, plano de prevenção contra incêndios, toda essa parte geral para receber todos esses expositores, todos os nossos visitantes. Tenho certeza absoluta que hoje, começa a feira e dia 24, nós estamos abrindo os portões para o público geral. A corte da Expo Inter 2019 também já está a postos. Nós vamos honrar o nosso título, representar a mulher gaúcha aqui dentro, representar as agricultoras, fazer o nosso papel de mulher, representando as mulheres do nosso Estado, do Brasil, enfim.